Consegui respostas do presidente Rodolfo Landim ontem, mais ou menos uma hora e meia depois do jogo, via WhatsApp, publiquei no meu blog no AllSports e atualizei as informações da madrugada quando o Flamengo publicou uma nota na qual o seu presidente informa que não aceitará a indicação que foi feita de seu nome para o Conselho de Administração da Petrobras, onde trabalhou por 26 anos. Ou seja, ele disse que vai dedicar mais tempo ao Flamengo e em tese sim, já que não vai mais para a estatal do petróleo. Mas o problema do Flamengo vai bem além, o problema do Flamengo é bem mais complexo. E repare, claro que Paulo Souza tem responsabilidade nisso tudo que está acontecendo, mas você notou que o Flamengo jogou bom futebol contra o Atlético, mas depois que alguns caciques do time ficaram de fora e outros perderam espaço, o time não conseguiu mais jogar bem? Será que a culpa é só do treinador? Por que conseguiram jogar naquela oportunidade um bom futebol e agora não conseguem mais? O que será que acontece? Você consegue explicar? Qual a justificativa para um determinado grupo de jogadores, com o mesmo técnico, com o mesmo sistema de jogo, conseguir contra o melhor time da temporada passada, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, realizaram uma boa partida, por pouco não vencer, perderam nos pênaltis porque desperdiçaram cinco penalidades e de repente nada funciona, vira um bando. Por que não houve evolução? De lá para cá, Diego Ribas, que jogava no time do Flamengo como titular ou como reserva entrando em algumas partidas, como entrou naquela ocasião, perdeu espaço de vez. De lá para cá, Diego Alves, que voltava de lesão, teve oportunidades, entrou no time e foi muito mal. Foi totalmente encostado e um outro goleiro foi contratado essa semana, no caso o Santos. De lá para cá, Everton Dupeiro, capitão do time, entrou e saiu do time. Deixou de ser titular, já que no começo ele era o dono, pelo menos, da ala esquerda. Note, jogadores importantes daquele núcleo duro dos campeões de 2019 e 2020 e que de repente vão ficando de fora. Eu falei sobre isso, inclusive, nos mesmos espaços. Pouco a pouco, o técnico foi limpando a área, foi mudando o cenário, foi fazendo com que jogadores que estavam na zona de conforto perdessem espaço. Estabeleceu briga por posição, tudo necessário. Por mais que o Paulo Souza esteja errado, tem que ser muito ingênuo, maluco ou sei lá o que, para achar que o problema está apenas no técnico.